Constituídos no ano 2000, os Pilot lançaram dois CDs com sucesso por terras canadianas, japonesas e australianas, por onde chegaram a fazer digressões. Fruto desse êxito, decidem apostar no mercado americano e mudam o nome do projeto para Pilot Speed, lançando em setembro de 2006 o seu álbum de estreia Into the West. A banda do neo-zelandês Todd Clark pratica um rock melódico, onde é fácil identificar referências sonoras de U2 ou Radiohead. Into the West não tem edição nem distribuição em Portugal e é constituído por canções melancólicas que parecem desenhadas com o fim de nos atingirem diretamente no coração. O tema de abertura, Knife Great C, ou a malha de guitarra de Into Your Hideout, são bons exemplos de um pop rock sem grandes pretensões, mas claramente eficaz. A nossa escolha recaiu no potencial single Barely Listening.